Só nessa rede de calçados, a expectativa é contratar entre 50 e 60 funcionários temporários. O processo seletivo já está em andamento, nós estamos já recebendo currículos, tanto em loja como em e-mail, já para iniciar o processo seletivo a partir de segunda-feira. A boa notícia é que o Sindicato dos Logistas lançou um curso de capacitação de trabalhadores temporários totalmente de graça. As inscrições já estão abertas. Quem quiser fazer a inscrição pode ligar no 3541 3054, que é o telefone do Sindicato de Lojas, e já deixa o seu contato para a gente poder ir chamando conforme for criando as turmas. Os treinamentos começam no dia 16 de outubro na sede do Sindicato de Lojas e tem duração de 8 horas. No ano passado, mais de mil pessoas foram capacitadas. Todas tiveram os currículos enviados para as empresas interessadas. Como a expectativa do comércio para as vendas de final de ano é otimista, existe uma boa chance da vaga temporária virar definitiva. É uma dica até para quem está procurando emprego, procure dentro de uma afinidade que você tenha, que você vai ser um vendedor melhor, vai explicar melhor o produto e a chance de você ser efetivado é bem maior. Foi o caso do Isaac. No ano passado, ele foi contratado para uma vaga temporária. Se deu bem na empresa e foi efetivado. Fiquei muito contente, porque era o que eu queria, né?